O que vocês entendem sobre o Espírito 4x4? Bom, na minha opinião, é muito mais que apenas ter um veículo desses. O verdadeiro Espírito está na paixão pela aventura, pela adrenalina, por superar qualquer obstáculo. Mas hoje em dia o 4x4 não é apenas lama, barro. Ele é estradeiro e curte asfalto. Legenda Adriana Zanotto Esse kit multimídia, você tem GPS, DVD, CD, computador, tem entrada USB. Esse carro é um carro motor 3.0, 240 CV, motor Mivec, alumínio, significa o que? Numa tomada do carro, o motor está semi-alta. Então ele é assim, ele tem um sistema, simplificando o sistema de regulagem de válvula. Você está andando com o carro a 50, 60 por hora, ele está usando metade das válvulas, um pouquinho mais ele faz um sistema de aceleração. Por isso se torna-se um carro econômico, numa viagem, possibilidade de uma viagem. Motor de alumínio, suspensão esportiva, freio ABS e EBD nas quatro rodas. Aqui numa retomada, aqui eu botei um 4x4. Acabei de mudar um 4x4 o carro, ele fica... Então o 4x4 você pode mudar em qualquer velocidade, em qualquer velocidade porque ele é um sistema eletrônico, um sistema óleo. Então ele te dá uma segurança de você não precisar ter uma determinada marcha para trocar esse sistema de fração do carro. Esse é o Zolaban. É, ele é um 4x2, 4x4 e lock, que é bloqueado. Tem essa possibilidade do carro de fazer essa... Então é um dos carros mais modernos da Mitsubishi, um carro 100% japonês, com alto acabamento, alto acabamento, com piloto automático, contorno de som no volante. Sistema de pedal chip de seis marchas, eu posso trocar seis marchas aqui no automático e posso trocar seis marchas no tiptrônico ou esporte modo, como eu queira chamar. Tiptrônico ou esporte modo. E eu trabalho aqui no pedal chip do volante. Significa o que? Que mesmo estando no automático, eu posso trocar a marcha lá em cima, em qualquer momento. Puxo para o zero, puxo para o automático, puxo para o D. Puxo para o D, puxo para o 1, olha lá, está hoje lá, conseguindo ver? Olha lá, o D e o 1. Então eu posso fazer aqui ou posso fazer nessa possibilidade. O motor, o sistema eletrônico do motor, ele te dá a aceleração e a marcha que tu tem, o carro sente a necessidade sem você se preocupar em trocar. Agora a gente parou o Outlander GT aqui num lugar privilegiado, vocês conseguem ver ao redor aqui uma vista maravilhosa. O carboneiro vai explicar para a gente um pouquinho sobre o motor Mivec. Como é que funciona o carboneiro? Estava explicando sobre as válvulas, dá mais uma ênfase nessa parte. Outlander GT é um carro dotado de um motor 3.0, 240 CV, V6 Mivec. O que é isso? É um motor 100% de alumínio, um motor de alumínio, dotado de sistema Mivec, que é um sistema exclusivo da Mitsubishi, possibilitando o carro trabalhar com, tipo assim, em temperatura, você está andando com ele a 60 por hora, você está andando só metade das válvulas. Conforme tu vai acelerando, vai aumentando. Isso faz com que o carro tenha menos, mais consumo. Quer dizer, consuma menos você andando ele numa alta velocidade, porque o motor dá essa possibilidade. Por ser um motor de alumínio, motor pequeno, veja bem, motor para 240 CV, com alta tecnologia da Mitsubishi. Isso não quer dizer que ele não tem potência nem retomada de velocidade, né? É um carro muito bom, é um carro seis cilindros que caiu no gosto do brasileiro. É um carro que nós estamos, assim, vendendo muito bem, porque é um carro com suspensão esportiva, roda 18. Pode ver aqui o sistema de freio de quatro canais, freio ABS e EBD. Isso possibilita que um carro seja muito seguro, muito prático. Então, é um carro esportivo e, ao mesmo tempo, um carro família. Que é um carro dotado de 4,65 metros de comprimento, 19 centímetros de altura de solo, com porta-mala, que depois nós vamos ver, de 715 litros. Possibilitando a 2 mil litros, você só injetando bug. Então, é um carro que a gente percebe na rua, caiu no gosto popular mesmo, a gente consegue ver ele bastante na rua rodando e a procura dele, então, está grande. Caiu no gosto popular porque é um carro jovem. Exatamente. É um carro família, mas é um carro jovem, é um carro bonito, é um carro elegante, é um carro prático, é um carro versátil, é um carro que a Mitsubishi acertou muito. Exatamente.